Música Meu amorzinho ainda, deixei tudo bem com vocês Hoje estamos aqui com surra Surras e batons Da abelha rainha, gente do céu É muito batom, é muito batom Eu ia começar esses vídeos da semana Só com abelha rainha, né? Provavelmente vai ser A semana toda só de abelha rainha Que são produtos que a linda Marciele Me enviou, maravilhosa, muito obrigada Amar, você sempre fofa, né? Deixando brancinhos Muito caprichosa na hora de embalar, na hora de guardar Muito obrigada pelos mimos que você me enviou Tá, meu amor? Junto na caixa, junto na caixa Veio muitos batons e vocês escolheram Muita gente pediu pra começar esses vídeos Com os batons, tá? Eu ia fazer o de cabelo, o líquido de cabelo que ela me mandou Eu vou usar essa semana também, bem dizer hoje E vou começar então Com os batons, tá? Já que vocês me pediram muito no último vídeo Suri e faz os batons, grava os batons, crema os batons Eu vou estar gravando pra vocês, vamos começar hoje E se você gosta de ativar esse vídeo Like, 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 like Deixa o like, meu amorzinho Se inscreve aqui no canal, minha vida Tem muitos outros kits, outras linhas de batons da Abelha Rainha Que vamos gravar essa semana Então já se inscreve aqui porque eu vi muito batom aqui nesse canal essa semana Vamos começar A linha que ela me mandou, que nós vamos falar hoje É a linha da Shiny Colors Aqueles refrescantes, sabe? Ó, nessa página aqui, ó Todas as cores ela me enviou Todas, cara Todas as cores que te completo E é um batom refrescante, tá? Ele promete suave refrescância Cores fabulosas E hidratação intensa Então ele não deve ser um batom mate, não Deve ser um batom cremosinho Eu nunca usei nenhum desses, gente Nenhum desses eu usei ainda na minha vida Nem sei o efeito que causa na boca A gente vai testar junto aqui E o valor dele de R$3,99 Tá por R$9,99 Muito bacana E aqui está Ai, gente, que coisa fofa Muito fofo, Marcele Olha essa embalagem, gente Que coisa fofa Esse negócio de menino Ela falou, ó Vamos abrir então, né? Porque é um presente, né? Que tá parecendo mais um presente Abrir, cortar a fitinha Ai, gente, que emoção, cara É muito batom, hein? Só tem um bilhetinho aqui, ó Batom refrescante Todas as cores E um coraçãozinho, né? Porque ela é muito sobrinha Vou colar aqui na minha relight Ó, ó o cheiro Ele tem um cheiro Eu senti o cheirinho daqui É muito batom, cara Gente, olha esse cheiro refrescante Nossa, ele tem um cheirinho refrescante, sabe? Essa embalagem, cara Ai, que lindo Muito batom Olha só Todas as cores Cara, quem tá arrumado, pega Ó, ela mandou todas as cores Todas, todas, todas E eu vou ler cada uma delas Ó, ela mandou A cor Caputino Cacau Vinho choque Vinho choque Framboesa Rubi impacto Nude Grappé Ou grape Não sei como é que fala E por último O Azaleia Neon Tá? Eu vou começar Com os mais clarinhos E vamos para os mais escurinhos Vai ficar mais fácil A hora de eu tirar Se bem que não dá pra ver aqui, né? Se eu tirar as embalagens Vai poder ver a cor deles Ai, cara Tô muito emocionada Vamos começar com os nudes Então eu vou começar com esse daqui Que é o Cacau Vamos abrir Marciele Gente, já segue a Marciele Lá no Instagram dela Cara, ela é muito maravilhosa Ela é revendedora também, tá? Vocês que tem interesse Vocês da região de Porangaba Região ali Toda região de Porangaba Que quiser Tiver interesse De ter o produto Da Abelha Rainha Entre em contato com ela Porque ela facilita muito Ela entende tudo O que vocês quiserem saber E ela é muito fofa Pode atender muito bem, tá bom? Então segue ela Que ela tá sempre postando Coisas legais Sempre postando resenhas Dicas Tudo sobre a Abelha Rainha Então é muito legal O Instagram dela É muito informativo É muita coisa boa Que tem por lá Tá? Realmente, de verdade Vale muito a pena Vocês conhecerem o Instagram dela Acompanhar ela lá Você que gosta de Abelha Rainha Você que revende Abelha Rainha Ela posta umas dicas Umas coisas muito legais Então vale muito a pena Vocês... Ó, esse daqui é o cacau Que não é tão claro não Gente, essa embalagem É muito fofa, né? Essa embalagem da Chanel Colors Melhorou muito Porque não era boa assim não Ela era bem fraquinha Eu tinha várias... Acho que eu tinha ainda Apenas que eles botam Antigamente A embalagem da Chanel Colors Era assim, ó Era assim Então super fraca E agora ficou linda Maravilhosa desse jeito Que é bem mais resistente Bem mais bonita Tá vendo? Bem mais atual Então eu gostei muito Que eles trocaram essa embalagem E vamos ver Esse daqui é o cacau Olha que lindo, cara Olha que cor bonita É um nude assim Meio de chocolate mesmo Olha Vou passar todos eles Eu tô aqui com o meu lencinho, ó Eu vou tirar Tô com base na boca Passei base no rosto E acabou indo pra boca Então eu vou tirar Ó Ele tá me vendo, né? Porque eu quero ver A pigmentação dele Então tem que tirar Toda a base da boca Pra gente ver A real realidade disso aqui Pronto Ó Olha o que tinha de base Na minha boca Tirar tudo Esperar secar E vamos lá passar Esse batom lindo Vou passar Esse daqui é o cacau Tá? Cheira uma coisa, gente É um cheiro de menta, sabe? É um cheiro refrescante Ó Ai que lindo Gente, ele não é tão cremoso não, viu? Não é mate Mas não é tão cremoso É aquela textura boa Que a gente gosta, sabe? Nem esturricado Nem muito melado Nossa, eu amei essa textura Muito ansilca Olha que batom lindo Hum Gente, eu tô imaginada Esse batom Ai, agora o frescor Bonito Agora tá vindo O frescor na boca Que o cheiro, né? Gente, que delícia essa sensação Não fica pinicando, sabe? Não é aquele frescor que pinica Que tem um frescor que pinica Esse não pinica Ele fica geladinho na boca, sabe? E é lindo, cara Essa cor Eu amei esse cacau Olha É um nude bonitinho É um nude puxado Pra aquele malva meio escuro, sabe? Que a gente gosta também Que vocês gostam da mesma coisa que eu Né? A gente é prima Já falei que a gente é prima A gente gosta da mesma coisa Então é aquela corzinha que a gente ama, olha Ai, gente Tá, vamos pro próximo Tem um monte de batom pra testar Agora eu vou tirar ele Com muita dor no coração Vou tirar e vou colocar o nude Sabe o que eu tô percebendo? Ele tem uma pigmentação muito boa Que é Por ele ser cremoso Ele grula na boca E fica até difícil de tirar depois Sabe? Fica uma coisinha ainda, sabe? Isso é bom, né? É que eu tô testando aqui vários Então pra mim fica mais difícil na hora de tirar Mas pra gente já ficar o dia todo com esse batom É ótimo, ele vira o dia todo, cara Agora eu vou abrir o cacau Ai, a gente tá muito emocionada Mas, sério, eu vou te socar, cara Pra você parar de ser fofa Cacau não Agora esse daqui é o nude Nude, nude, nude Vamos ver Eu não acho que ele é tão nude Ele parece um malva, olha Não é? Nude pra mim é aquela cor quase de corretivo Mas eu gostei desse tom de nude aqui Gostei desse tom de nude Porque eu não fico com cara de morta Com cara de que passou corretivo na boca Então vamos passar ele, cara É, é nude mesmo Ai, que bonito Ai, que gostoso esse frescor Meu Deus Olha Esse é o nude Em mim eu não gosto tanto, tá? Vou ser bem sincera aqui Porque Eu acho que não combina com o meu tom de pele, gente Vocês acham que combina? Acho que combina, né? Se colocar um olhão preto Assim, um olhão mais escuro Acho que fica bonitinho, não fica? Ó Mas pra quem é clarinha Assim, acho que vai ficar lindo Lindo Aquela cordinha de boca, sabe? Tem cor de boca Principalmente pra você que é clarinha Branquinha Assim, bem branquinha Vai ficar muito lindo em você Olha Gente, essa refrescância Que ele dá na boca É muito gostoso E essa textura dele Não é tão cremosa Mas não é mate É uma textura ótima É a textura que a gente quer Que a gente gosta, entendeu? Muito boa Vamos para o pró Tirei o batom Agora vamos para qual cor? Vamos agora para o caputino Cor caputino Que cor linda Que cor linda Esse é o caputino Ai, gente É muito lindo, cara É Esse tem uma pigmentação bem mais leve Eu vi que varia de batom De cor pra cor, sabe? Esse, ó Primeira camada Você vê que fica bem levezinho E ele escorrega mais Entendeu? Ó Ele é mais cremoso que os outros Mas eu achei ele lindo Nossa Aqui é quase nada Ó Tá vendo que ele tem até mais brilho Que os outros Tão vendo? Nossa Esse frescor é o melhor de tudo, gente O frescor é o melhor É muito gostoso Olha Mas eu achei ele bonito, ó Só que ele não é tão pigmentado Quanto os outros É bem cremoso mesmo Esse daqui É bem aquele cremoso Quase um gloss Ó Escorrega fácil na boca Tá vendo? Mas ele é bonito também Ai, esse cheiro Ai, esse frescor Hum Próximo Ó Só pra mostrar pra vocês Até agora a gente testou Esse daqui que é o caputino Esse que é o cacau Esse daqui que é o nude Tá? Então a gente vê que na revista A cor é bem parecida Com o real Tá bom? Então não é enganação não, gente A cor parece bastante mesmo Na realidade O que tá na revista Agora eu vou testar o grapê Deixa eu ver ele aqui na revista A cor que ele tá É esse daqui, ó Mais pro rosinha Tá vendo? Esse aqui é o grapê E é mesmo Olha É um pink É um cereja É um... E ele é cintilante, ó Tem uma cintilância Tá vendo? Vamos passar Eu uso demais Nossa, a delícia Esse já é mais sequinho Pra todos entenderem Olha, mas já sabe? Ó E tem cintilância Uhum Tem cintilância Esse é esse Olha Tá vendo? Tem cintilância Um pouquinho Ai, eu gostei desse Achei bonito Ai, gente Esse frescor não tem igual Muito gostoso Ai, gente Eu gostei, gente Ficou bonito esse em mim Vocês não acharam? Ó Gostou, é? Hum Tem muito desse Ele tem uma cintilância Mas uma cintilância assim Bem pouca, sabe? Olha pra vocês ver Muito lindo Amei na boca Vamos para o nosso próximo Agora vamos para o nosso Framboesa Vamos achar ele aqui Esse daqui, ó Esse daqui é o Framboesa Ó Framboesa Esse é mais ou menos Pelo menos mais ou menos Iguais Eu acho que a Abelha Rainha Ela é muito fiel, sim A cor do catálogo Para a cor original Todo O batom Ó Ai, que lindo esse Parece um Coral, né? Ó Muito bonito Ele não tem cintilância nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Opaco Ai, ele é bem cremoso esse Bem cremosinho Vocês viram que varia, né? A cor Para a textura A textura é bem cremosa Já até morri ali Hum Ele parece muito Um Coral Né? Uma coisinha Coralzinha, ó Gostaria desse também Que vocês acharam Bem cremosinho Para quem gosta aí Ele é bem cremoso, ó Bonito Hum Vamos para o nosso próximo Agora, meu amorzinho Vamos para o Azaleia Neon Azaleia Neon Vou abrir S.L. Você é uma graça Azaleia Neon Tá vendo? Meio pink assim Nossa, gente Deve ser lindo esse batom Ai, gente Eu amo essas corzinhas Olha Que coisa linda, cara Hum Vou passar Você tira o batom O fresco ainda fica na boca Sabe? O geladinho Ainda fica Mesmo depois que você tira o batom Maravilhoso isso Porque já é mais sequinho, ó Também que ele puxa o azulário Já é mais sequinho, né? Não é tão cremoso Ai, que lindo Ai, gente Eu gosto desse tipo de textura Eu gosto Sabe? Não tão cremoso E não esturritado Eu gosto igual esse daqui Achei ele muito delicado Muito delicado Nossa, gente Uma linha maravilhosa Eu amei tudo Olha que lindo Gostou desse? Gente, eu achei lindo esse Lindo, lindo, lindo Hum A refrescância São em todos os batons Todos, tá? E aí muda a corzinha Mas, ó Achei ele muito lindo, cara Olha Lindo Amei esse Nossa, acho que foi o que eu mais gostei até agora Eu vou ser vitosa, na verdade, né? Mas esse eu não sei Eu achei que ficou bom em mim, né? Meu turno de pele Vamos para o próximo Que já é o penúltimo Agora, meu amorzinho Vamos para o rubi impacto Nossa, que nome poderoso, cara Deve ser um vermelho Vamos ver aqui Ah, é o logo primeiro, ó É esse daqui, ó Rubi impacto Seria esse, né? Ele é vermelho mesmo E o papo, tá? Não tem brilho Não tem cintilância nenhuma, ó Ele é vermelho Olha que lindo E a boca tá toda gelada Não tem cintilância Acho que só um tem cintilância Pelo que eu vi Ah, tem que ficar tão pigmentado, ó Assim parece que ele é super forte, né? Mas não é, não Ele não é tão cremoso, tá? Ele tem aquela textura Como na maioria A textura mediana Nem cremosão Nem escurricado Ai, eu gostei desse também Olha que bonitinho Não é aquele vermelho Forte, sabe? Ó Gostei muito dele Gente, eu achei ele muito lindo Refrescante, tô aí com todos E eu achei que não fica tão forte, sabe? Olha, fica bonito na boca Amei Vamos para o nosso último Agora vamos para o nosso último Que é o vinho choque Que é o que a modelo aqui tá usando, ó Tá vendo? Parece que ele tem que ser bem forte, ó Tá vendo? Na boca dela tá bem forte Vamos ver se é isso mesmo Vamos lá Vamos abrir Nosso último batom Ai, gente Que coisa linda Olha Ele é bem escurão mesmo, ó Tá vendo? Ele aqui é mais escuro do que para vocês aí Porque tem luzes, né? Então ele é bem mais escuro do que vocês estão vendo aí Tá bom? Ele é quase um vinho bem fechado Vamos passar Aí também na boca ele não é tão forte, tá vendo? Quando a gente passa ele não fica tão forte Tem gente que gosta disso, né? Ele é mais cremosinho também, tô achando Não é tão sequinho como alguns outros Ó Você viu que eu passei várias vezes? Ele não fica escurão, não Ó Tô laçando sem fim, ó E ó Não fica tão escurão, não Ele é um vinho mesmo É um vinho muito bonito, por sinal Eu achei ele lindo Eu achei ele lindo Aqui na menina tá bem mais escuro Tá quase preto Mas eu gostei dele assim Eu amei essa corzinha Esse vinho assim Aqui ele tá parecendo vermelho Mas não é, gente Ele é mais escuro, tá? É mais escuro do que vocês estão vendo aí Muito bonitinho Vou até ficar com ele Vou com ele lá pro centro Tá bom Tá bonito esse? Eu vou escolher um batom pra você ir comigo na onde? No centro Tá bom Então, gente Eu amei esse também Tá, meu amor? Fusemos todos os batons Caralho Falei pra mim É, em todos eles Ai, eu Bom, de todos Em mim Eu só não gostei muito desse daqui O solitário O solitário, né? Só o nude Eu não gostei tanto em mim Porque eu achei que é bonitinho Em quem é mais clarinha Em mim fica meio Cara de morta Eu gosto de batom em mim Nessa cor aqui Ela acha que fica bonito Agora desses super clarinhos Eu não gosto tanto A Emily vai gostar, né? Só que todos são lindos, cara? Abre todas as tampinhas, Emily Cuidado pra não quebrar a bala Lindos Tô com medo de cair Eu sou tão desastrada Olha só que lindos Lindos, lindos, lindos Todos muito bonitos Eu amei todos, gente Sério Eu achei eles maravilhosos Coloquei diretamente na minha boca Pra vocês poderem ver melhor Como é que fica, né? E o único que eu não gostei tanto Foi o nude Mas assim, em mim, né, gente? Todos eles super refrescantes Todos eles com uma textura muito boa Embora varia Tem umas que é mais pro macho Tem outras que é mais bem cremosinhas E hoje é lindo E é esse o vídeo, amor Agora eu vou guardar isso aqui Ela me fecha bem devagarinho Pra não quebrar Cuidado, Helenzinha Eu vou escolher um pra ela Muito lindo, Marciele Você é maravilhosa, né, amiga? Você é demais Muito obrigada Tô tão feliz, gente Tô tão feliz Não esqueçam de seguir a Marciele, tá, gente? Ela é muito dedicada no que ela faz Ela é muito expressiva Quando ela fala da abelha rainha Ela entende muito sobre a marca Então vão lá Os links estão todos aqui embaixo Da Marciele Do Instagram Da página do Facebook Ela tem até grupo no WhatsApp Então é bem legal É bem informativo mesmo pra você Principalmente pra você que é revendedora Ou pra você que quer conhecer melhor a marca Acho que a Marciele vai ser uma ótima referência pra você Eu acho não Tenho certeza Ih, meu amor Gostou? Deixa o meu like Se inscreve aqui no canal A gente tem outras linhas pra mostrar pra vocês essa semana Temos essa linha aqui, ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês Eu acho muito fofa, olha Essa linha aqui, ó Nova, tá vendo? Esses nudes aqui Tipos de nudes, ó Temos aí batons da Love Colors Essa semana pra vocês Várias outras linhas de batom da abelha rainha Então já se inscreve Já vem aqui comigo, tá, meu amorzinho? E a gente se vê amanhã Amanhã tamo aqui de novo Com mais batom Com mais coisas da abelha rainha Tá? Um beijo E até lá